A reunião que vocês tiveram ontem com o prefeito, ele disse que não vai ter condição de pagar os salários atrasados das creches da APAE. Foi o que ele passou pra gente, se ele vai mudar de opinião até o final do ano, é com ele, tá na mão dele. Não, sim, sim, sejamos objetivos pra que a coisa seja produtiva. Ele disse que não tem condição de pagar os repasses atrasados para a APAE e as creches. Ele falou que não tem orçamento em dinheiro pra pagar esse ano. O prefeito disse para vocês que não tem condição de pagar até esse ano. Ok, ok.